Quem precisou de atendimento médico nas UPAs da capital ontem à noite também teve que contar com uma dose extra de paciência. Na UPA Norte teve gente que foi embora porque a previsão de espera era de mais de 12 horas. Situação parecida na UPA de Lombérens. Muita gente teve que esperar do lado de fora por causa da superlotação. Tela cheia. Imagens enviadas por telespectadores da Record Minas mostram um movimento intenso na UPA Norte nesse domingo. Segundo pacientes, o tempo de espera para atendimento passava de 9 horas. Esta mãe chegou à unidade pouco depois das 11 da noite. A filha estava com febre e dificuldades para respirar. Vou chegar ali e vou ver como que está, dependendo, tem que estar em outro lugar. Não é mais difícil rodar com criança tarde? É, esse horário é complicado. Esta mulher aguarda por atendimento no interior da unidade em uma cadeira de rodas. Ela usa uma pulseira amarela que na classificação de risco representa urgência. Ela estava no banheiro, ela vomitou e o pessoal falou que estava vomitando sangue. E até agora aquela mulher não foi atendida, estou vendo o sofrimento dela. Ela vai lá para dentro, volta, não sei o que estão fazendo. A mulher geme de dor. A irmã dela não sabia o que fazer para conseguir que a paciente fosse atendida por um médico. E sem hora para ir embora, tem que aguardar. Isso é uma falta de respeito, porque ela trabalha, ela paga o INSS, ela depende, infelizmente, né, desses postos de UPA, não sei dizer, e eles tratam com falta de respeito. Nós fomos até o guichê de atendimento para tentar entender o que causou a longa espera. As atendentes, no entanto, não souberam informar. Por que está demorando o atendimento? Porque a prefeitura falou com a gente que médico tem. Mas por que está afogado assim, você sabe dizer? Não sei dizer não. O quadro está completo, os médicos estão chamando. Em nota, a prefeitura de Belo Horizonte disse que a UPA Norte estava com a equipe médica completa e que um problema no sistema de prontuário eletrônico trouxe impactos no tempo de atendimento. Esta paciente aguardava desde as 4 horas da tarde. Eu acho que você vai ser atendida aqui, ó, às 4 horas da manhã, mais ou menos. E vai ficar aqui no sereno, no frio? É, eles não querem saber, a gente vai ficar aqui. Com sintomas de dengue e cansada de esperar, esta mulher decidiu ir embora sem atendimento. Sem atendimento. Por quê? Agora só de 3 horas da tarde? Vou embora só amanhã. O atendimento é só amanhã, às 3 horas da tarde. O pessoal vai ter que dormir aqui, eles falaram isso? Dormir, não como nós, como muita gente está aí. A prefeitura diz estar ciente do aumento na procura por assistência médica e que tem ampliado os locais para atendimento. Já os pacientes acreditam que o número de profissionais para a alta demanda é insuficiente. A superlotação também foi registrada na UPA Odilon Berens, na região noroeste da capital. O Adriano preferiu aguardar do lado de fora. Fiquei com o pessoal com covid, com gripe, com não sei o que, várias outras coisas aí. Aí você vem com um problema e sai com a infecção mais braba do que quando chegou. O que você está sentindo? Estou com um dor de cabeça muito forte. Eu estou sentindo de joado, estou tonto, estou com a visão embaçada. Estou sentindo em qualquer momento, vou desmaiar aqui. Jennifer esperava pela mãe que estava no interior da unidade. A jovem estava revoltada. Eu entrei com a minha mãe e eu vi o médico sentado mexendo no telefone. Engraçado, né? Na mesa do consultório mexendo no telefone, em vez de atender os pacientes. Sentimento compartilhado por quem aguardava, sem expectativa de quando seria avaliado por um médico. Descaso, né? Descaso, porque você paga tanto imposto, paga tanta coisa para o governo não retribuir de volta aquilo que você pagou, né? Ainda em cima disso, a Prefeitura de Belo Horizonte informou que nesse domingo, durante o dia, 12 médicos atenderam no plantão da UPA Norte. E até às 6 horas da noite, 325 pessoas tinham sido atendidas. A PBH informou ainda que, por causa do aumento de casos de dengue, 7 centros de saúde ficaram abertos nesse fim de semana até às 7 horas da noite. E o centro de saúde Rio Branco, em Venda Nova, até às 10 horas da noite. Quanto à demora de atendimento na UPA de Lomberens, a resposta é parecida. A equipe médica estava completa, com 13 médicos, mas o sistema de prontuário eletrônico apresentou instabilidade ao longo do dia. E os funcionários tiveram que fazer um registro manual, acarretando demora no atendimento.